Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal, se você é novo e que já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha Ative o sininho para receber todas as notificações Hoje vou estar trazendo aqui para o canal Got The Beat Esse vídeo aqui vai em especial para o Rafael, que me ajudou esses dias Que eu postei vídeo do Black Swan e estava todo errado E ele mandou uma mensagem, ele falou, Raul, tipo, não está assim, está assim, corre lá, corrija para a gente, não sei o que E eu estava no serviço, uma loucura, estava muito louco E eu já tinha visto vários comentários dele, sempre pedindo Got The Beat E eu falei, olha, por causa disso eu vou trazer Got The Beat Então se vocês quiserem mais Got The Beat no canal, por favor, comentem Me mostrem o que vocês querem mais para eu continuar trazendo Eu preciso muito desse termômetro para saber o que eu posso, o que eu devo, o que eu irei continuar trazendo para o canal Vocês estão gostando dessa surra de K-pop? Vocês estão curtindo? Se sim, comenta aí, por favor, tá? Me ajudem aí para a gente conseguir números expressivos para eu continuar trazendo aqui K-pop para o canal Estou me esforçando bastante, tá? Muito que vocês não fazem ideia Os horários que eu gravo, os horários que eu edito, os sonos que eu não durmo Para estar trazendo conteúdo para vocês, então me ajudem também, tá? Got The Beat eu sei que é tipo um Marvel do K-pop, né? Juntaram várias meninas que já fizeram parte de outros grupos, que estão em outros grupos atualmente E daí rola esse feat aí delas todas, um grupo chamado Got The Beat E eu já vi um conceito assim uma vez, alguma coisa que tinha a rasa do Mamamoo Com mais, acho que umas três meninas Cantando ali umas músicas, acho que dois videoclipes que eu reagi na Twitch, muito incríveis E agora não sei quem são as meninas, ele me falou, mas eu sinceramente tenho memória desse tamanho Vou reagir agora a Stamp On It, beleza? Nossa! Ela é do... eu tô muito louco Ah, eu não vou tentar começar a querer adivinhar não, mas só sentir que ela é do... da Espa Ela é do Espa ou não? Mas do nada esse vocal Feito por homens, mas... caraca Sinistro Eu conheço você também, Junt, que eu te conheço Cara, isso aqui tá nível Pika Girls' Generation, SNSD Caraca Vocês já pediram boys algumas vezes Boys... era na época que eu vivi, respirava K-pop Eu só via K-pop, eu conheci boys na época Então não tem como trazer react porque não vai ser genuíno Mas isso aqui é muito a vibe de boys O vocal de boys, acho que tem cinco vozes no refrão Cinco vozes Aqui tá na mesma pegada Ainda acho boys mais complexo Mas... Caraca! Uma mudança do tom absolutamente do nada Que linda, que linda você! Ah, me poupe Ai, vocês não sabem ser feia não Ó Eu tô chocado Isso é a definição de K-pop pra mim Quando a música é... ela caminha por caminhos onde você não imagina O estilo K-pop Eu sei que existem grupos de K-pop fazendo pop normal mesmo Comum, mais internacional Né? Mas isso aqui... Sabe o que eu fico triste? Que essas músicas que eu mais me empolgo Que eu acho mais incríveis Que tem uns arranjos do cacete São músicas que ninguém vem ver os reacts Que ninguém tá procurando Pelo menos não no meu canal E eu fico gente Pelo amor de Deus Eu acabei de reagir a uma obra prima Pima Prima E estou exaltando essa obra prima E ninguém vai ver eu falando Disso aqui Pra ver as mesmas coisas que eu estou vendo Pelo amor de Deus E já muda de tom de novo Ai meu cu 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 Cacete Nossa Mudou Cacete Que alto Não Que isso Internet Tá brincando comigo A hora Me respeita Não quero HD Quero 4K KKKKKKKKK Nossa E vai entrando o vocal Caraca Eu falei que eu também sei de onde você é Eu também te conheço Cara que refrão sensacional Caraca 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 Vamos mudar de tom de novo Bora Que isso mudou pouco Eita Fega Você é bonito hein Bicho Que a gente está pensando Gente Nossa Meu Deus do céu A música é grande Quatro minutos Nossa Que agudo Lindo Meu Deus do céu Adoro esse Vum Pum 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 Meu Deus Eu preciso muito mandar essa música pro Renan Caraca Cheguei Pum Nossa Meu Deus do céu Não 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 tô sabendo lidar. Rafael, muito obrigado. Deus te abençoe. Simplesmente genial. Sensacional. Caraca! Estou sem palavras. Eu acho que esse vídeo já tá enorme, então eu vou terminar ele aqui mesmo. Muito obrigado aí pela reação. Pelo amor de Deus, consumam esse conteúdo. Consumam Got The Beat no canal. Falam pra eu trazer mais. Em nome de Jesus, eu preciso conhecer mais essas meninas. Eu achei isso sensacional. E me fala aí as meninas que eu reconheci. A loirinha ali, a do cabelinho mais curto. E a outra que eu perguntei se é do Despa, de onde elas realmente são. O Rafael deve ter falado isso mesmo. Eu vou lá ver. Eu já vou meio que sintonizar um pouco. Mas comentem aí também, tá? Pra eu me situar um pouquinho mais. Eu achei sensacional. Sensacional. E é só isso que eu vou falar. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Como é difícil seria?